Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí, meus queridos! Hoje nós estamos na exposição nacional da cidade de Goiânia. Gente do céu! Tem muita coisa linda por aqui e tem uma surpresa maravilhosa que vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo. Vem comigo nesse vídeo, vou tentar mostrar tudo pra vocês. Tá uma exposição maravilhosa. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Vamos comigo! Já deixa aquele like e prepara pra ver coisas lindas de preço sensacional, viu? Vamos pras bancas! Olha aqui! Nesse primeiro stand, já vou mostrando pra vocês ofertas. Olha aqui, gente! Que coisa linda! Cada cateleia mais linda que a outra. colorações, assim, totalmente diversificada, plantas belíssimas, com preços, assim, realmente ótimo. Sapatinho de R$70,00. Olha aqui! Isso aqui é no Koga, um dos estantes que tem. A nossa linda aqui, olha que coisinha mais linda! Tinha muitas! Em quase todos os estantes tinha essa menina. E essa outra preciosíssima aqui, amarelinha. Muito linda, gente! Pessoal, hoje é... Começou quinta, né? Hoje é sábado, ainda falta amanhã. Tem tempo de você vir aqui amanhã. Amanhã vai ter muito mais promoções, mais ofertas, porque no último dia eles sempre fazem ofertas, né? Eu passei... Eu não fiquei o dia inteiro no sábado, pois eu tinha um compromisso pela manhã. Fiquei lá um tempo, deu tempo de mostrar pra vocês aqui diversas coisas, muitas lindezas. E vocês vão acompanhar comigo aqui agora. Você já foi na exposição? Porque hoje eu estou mostrando já o terceiro dia, né? Então, muita gente já foi. O que você achou? Eu fiquei apaixonada, gente! Esse aqui é o stand da Kézia. Gosto muito de comprar com a Kézia. Tem uma enciclê belíssima que comprei com ela. Ela tem umas plantas muito lindinhas. Eles faziam bastante cachepôs. Agora não estão mais mexendo com os cachepôs, estão só com as plantas. E tem outras também variedades de plantas, não só orquídeas. Ela tem algumas plantas artesanais também, ornamentais, né, pessoal? Perdão, ornamentais aqui no stand dela. Plantinhas bonitinhas e, é claro, as orquídeas que são belíssimas, né? Cada coisa mais lindinha que a outra. Olha, nesse outro stand aqui, epidêndro branco. Esse aqui é o stand do André Marques, né? Do orquidário colorado. André também sempre com plantas belíssimas. Fico apaixonado nos bubofilhos e nos dendróbios que o André Marques traz. Olha aqui que coisa linda, ó. Ele sempre arrasa nas orquídeas que ele traz pra exposição. Então, plantas belíssimas, de ótima qualidade. Olha aqui a nossa Vulcano, toda lindinha. Plantas grandes. Olha o tamanho deste dendróbio, gente. Por isso que eu tô apaixonada pelos dendróbios, gente. Olha que lindo. Olha o precinho dele, ó. Mas é porque é uma planta grande, pessoal. Já é uma planta bem grande, mesmo adulta. Mas ele tinha outras com precinhos bem mais em conta e também dendróbios. Tuínculo. Olha esse daqui, ó. Esse aqui, gente, faz dias que eu estou namorando esse dendróbio. Será que eu levo ele dessa vez? Muito lindo. Olha aqui, mais dendróbio. Amo demais. Tô amando demais, né? Mais plantinhas belíssimas aqui, ó. Nem todas a gente vai conseguir falar o nome pra você tudo direitinho. Por quê? Porque, gente, tava muito lotado. Olha que linda essa... Essa daqui, pessoal. É uma maxilária. Linda, linda, linda. Eu tenho uma dessa que ela tem cheiro de melancia. Não sei se é a mesma, mas a minha tem cheiro de melancia. Não cheirei essa daí porque o estante tava lotado. Aliás, a exposição tava lotada, né? Olha que lindo esse bobofilo. Tinha muitas pessoas. Graças a Deus pra eles, né? A Associação Goiana de Orquidofilia de Goiana fez um trabalho belíssimo. Uma boa divulgação. A gente falou sempre aqui no canal. Olha que lindo esse dendróbio variegato, ó. André Marques sempre traz dele. Ele é muito lindo. Então, a associação teve, assim, um trabalho maravilhoso na divulgação e deu bastante pessoas. Com certeza, quinta e sexta já passou diversas pessoas por aqui também. E hoje não está diferente. Então, nem sempre a gente consegue tá mostrando pra você o nome certinho da planta. E o valor também, às vezes, não. Porque tem alguém sempre, às vezes, na frente, viu? Eu tô gravando, eu só gravei e eu gosto de tirar o áudio porque realmente tá sempre muita gente conversando. E depois eu edito em casa pra ficar melhor pra você ver e ver realmente, assim, as plantas com qualidade. Sem tá ouvindo o barulho de outras pessoas conversando, tá? E fica aqui comigo que eu quero mostrar uma surpresa maravilhosa que me apresentaram lá nessa exposição. Gente, eu tenho certeza que muita gente já conhecia. Eu fiquei conhecendo e achei linda. Daqui a pouco te mostro. Mais bubofilo, ó. Olha que coisa linda esse bubofilo. Diversos bubofilos nesse outro estande. Catacetinhas tinha também. Muito lindas as catacetinhas. Muita coisa barata, com preço maravilhoso. Olha que lindo esse daqui, ó. Depois vou mostrar o meu pra vocês. Olha que perfeição. Tinha catacetinha a partir de 50 reais, pessoal. Muito belas. Cortes de orquídeas. Tem orquídeas aqui, meus amados, a partir de 15 reais. Então, tem plantas aquela lá que você viu de 240 e tem outros com um precinho um pouco maior. Mas tem plantas a partir de 50. Olha que lindas as vandas. Essas aqui são as vandas do Roland. Elas estão de 200 reais. O estande do Roland também sempre com catleias lindas. A minha que eu mostrei pra vocês esses dias. A minha pastoral Inocência, eu comprei dele já há diversos anos atrás em uma dessas exposições aqui no Bosque dos Buritis. Essa exposição acontece sempre aqui no Bosque dos Buritis. É um lugar onde fica o orquidário da associação. Muito linda plantas. Muito bom pra você estar. Se você não é associado da associação e quiser ser associado, conversa com eles. Vem aqui uma hora no Bosque dos Buritis, conversa com eles e associe. Pra que você tenha acesso a cursos, a cultivo. Eles têm cursos aqui, eles ensinam o cultivo de como você cuidar da sua planta. Tudo presencial. Então, é bem aqui mesmo. Às vezes a gente fala aqui no canal e você fala, nossa, eu queria uma coisa presencial. Pois lá na associação eles têm, viu? Se depois você quiser aparecer por aqui, eles vão te receber com todo carinho. Você pode se tornar um associado e ter acesso aí a diversos cursos e informações. Os dendróbios, um show à parte, né? Com preços ótimos. Eu acho que esse foi o valor mais em conta que eu encontrei. R$ 25,00. Amo também esses dendróbios nobles. São perfeitos. E aqui mais coisas lindas. Olha aqui, que maravilha. Como eu disse pra vocês, em quase todos os instantes, tinha essa menina linda. Agora, fiquei apaixonada por esse Stanfordiano. Gente, o meu é grande. Esse aqui, eu não sei se são mudas pequenas, mas belíssimos. Diversas artes florais. Só que a arte desses são menores, né? O meu, eu mostrei pra vocês, ele tem uma arte um pouco maior. As valquirianas são um show à parte, porque além da exposição de Orquídea Nacional, tem uma parte aqui que é só dos colecionadores. Ai, gente, vem cá. Olha aqui. Depois, eu continuo falando pra você. Olha aqui, eu encontrei aqui. O Renato, do Mundo MPK. Me apresentou essa linda aqui, Vanessa Mellin. Maravilhosa. E eu, é claro, né? Fiquei tietando aqui um pouco. Ela é uma pessoa linda. Falando pra mim aqui da importância de estarmos sempre junto, aprendendo, né? Ela tem um canal maravilhoso. A gente conversando lá. Essa aqui é a rainha, né? Das orquídeas no reino do YouTube. É uma menina linda. Amei conhecê-la. Muito amorosa, muito carinhosa. Você viu ela lá? Eu tive esse prazer. Que Deus abençoe você, Vanessa. Muito linda essa menina. Foi muito bom conhecê-la lá. Obrigada, Renato, que nos apresentou ela, viu? Queridos, e aqui mais, depois de tietar, a gente vê e vê mais lindezas, como vocês estão vendo. Tá vendo? Algumas cateleias aqui com precinhos ótimos. R$35,00. Mais meninas lindas aqui, ó. Olha as colorações, gente. E o perfume, o aroma. Como eu estava falando, gente, tem aqui uma reunião dos colecionadores das cateleias do Cerrado, que são as valquirianas e as nobelhos. Gente, que coisa espetacular. Eu vou fazer um vídeo à parte do local pra vocês verem que coisa maravilhosa. E o cheiro, assim, é perfeito, viu? Perfeito. Vocês vão amar ver as cateleias do Cerrado, que são as valquirianas, as nobílias, que aqui no Goiás elas são assim... Elas reinam, né? A gente chama elas de rainhas do Cerrado, porque realmente são plantas muito daqui da nossa região. Mas, é claro, essas outras não deixa menos, né? Olha aqui que lindos os dendróbios, ó. Já em floração, os meus, nada ainda. Bem que eu ainda não fui lá olhar, né, gente? Olha que preço ótimo. Uma cuia cheia com eles, já em floração, R$50,00. Então, tem plantas muito lindas. Você que ainda não veio, ainda dá tempo. Hoje é sábado, mas amanhã é domingo, dá tempo de você vir aqui. Acredito que amanhã começa a partir das nove, ou é oito, não me recordo. Mas, você pode olhar no nosso canal, no nosso Instagram. Lá a gente deixou o banner, viu? Falando do horário que começa. E vocês vão ter belíssimas plantas aqui pra cultivar, pra colecionar, ou pra presentear, né? Olha que lindinho que tá o Stwinglo. R$30,00. Epidendros de todas as cores, lindinhos também, por R$30,00. Mas, cada um mais lindinho que o outro. Queridos, uma pergunta pra você. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então, se inscreve. Você é muito bem-vindo aqui no canal Orquídea e Fé. Nós sempre temos aqui um passeio, um cultivo, uma dica, né? Pra você também ter sucesso aí nas suas florações, no seu cultivo. Você que já nos acompanha há tempo, sabe que a gente tem um cultivo caseiro no nosso orquidário. Mas, tem dado certo. E eu mostro tudinho pra você em diversos vídeos que nós temos aqui no canal, nas playlists, tá bom? É só você vir pra cá, se inscrever. Vem no sininho aqui na opção todas. Toda vez que a gente postar um vídeo, o YouTube te envia ele, te notifica, né? E você pode nos acompanhar. Olha aí, que linda as Valkyrianas, ó. Gente, que cheiro maravilhoso. Eu, pelo menos, amo o cheiro das Valkyrianas, gente. Olha que coloraçãozinha mais clarinha. Parecendo aquela que eu mostrei pra vocês, da minha aqui, né? E Dendróbios e diversas outras plantas aqui, dando um show. Tinha também aqui, pessoal, na exposição, aquela banquinha de frutas, né? Que é uma delícia, né? Muita gente vem e experimenta e sabe o tanto que é uma delícia que tá aqui. E a maravilhosa Vanessa, que estava aqui, mas amanhã, infelizmente, ela não estará mais. Ela falou pra mim que o voo dela sai bem cedo, então amanhã ela não estará mais aqui na exposição. Mas foi um prazer enorme conhecê-la. Acredito que muita gente já segue ela. Se você não segue, também vai lá, segue. É maravilhoso o canal dela. Ela ensina um cultivo perfeito. É claro que cada estado tem uma orquídea que se desenvolve mais, né? Esse aqui eu tô mostrando pra você que é um vaso de R$35,00, mas grande, viu? Grande, uma planta grande, não é uma planta pequenininha. Tinha plantas pequenas, mas também plantas grandes desse valor de R$35,00, R$40,00. Tá vendo? Aqui já são as mudas, mas mudas também grandes. Eu falei que tinha a partir de R$15,00, mas tem a partir de R$10,00, gente. R$10,00 ali as Ianopsis. Olha que linda essa daqui, ó. R$20,00, R$15,00 as Catacetíneas. Esse outro aqui lindo, olha que coloração perfeita desse Cataceto. R$50,00, viu? Plantas já de um porte grande, porém não são tão adultas, mas já estão aptas a florear a qualquer momento. Olha que linda essa aqui, ó. Esse aqui é o estante da Fabiana lá, muito lindas as plantas dela e ela tem plantas, olha esse cruzamento de braçábulas. Belíssimas, né? Olha o precinho, R$25,00. Então, plantas lindas, viu? Dá tempo de você ainda vir aqui, comprar a sua plantinha pra presentear ou pra o seu cultivo mesmo. Gostaram do nosso passeio? A gente tem mais coisas pra mostrar, mas nós vamos mostrar depois, porque senão o vídeo fica muito grande. E a gente quer muito que vocês estejam nos acompanhando em cada detalhe, vendo a beleza das plantas e a preciosidade de cada uma delas aqui. Mostrando alguns preços, não foi possível mostrar todos, mas belíssimas. Olha aqui, diversas valquirianas e essa aqui ainda não é o salão do colecionador lá das Catuleias do Cerrado. Depois vou mostrar ele pra vocês, tá? E, claro, vem cá, vamos no lugar onde além das orquídeas você precisa ter adubação, madeirinhas pra colocar. Esse é o estande do Mundo Empecado, nosso amigo Renato tá lá atendendo as clientes. Ele nos levou lá na Vanessa e depois já correu pra cá pra atender as clientes dele. Muita coisa, olha aqui os nó de pinos. Muita coisa boa, tem adubo, tem substrato, madeirinhas, ó. Não tem sanção do campo e tem outras madeiras também. Cachepôs, ele tem uma variedade pra você dar aí um bom lugar pra sua plantinha também. Porque não é só ter a planta, você precisa dar a ela uma adubação, você precisa dar a ela um substrato de qualidade. Com o tempo a gente precisa trocar, vocês sabem disso, né? Então, aqui na exposição, no estande do Mundo Empecado, você vai achar tudo isso. E muito mais, é claro, né? Porque até algumas vezes eu vejo o Renato replantando ali pra algumas clientes. Se você quiser, ele já faz isso lá pra você. Queridos, gratidão. Foi muito bom ter vocês aqui. Nos acompanhe nos próximos vídeos que tem mais lindezas aqui da exposição de Goiânia, tá? Deus abençoe você. Não esquece de curtir o vídeo. Envia aí pra alguém. Até mais, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.